Onde eu vejo o sol És um vulcão de magia És fogueira sempre em chamar Sonho contigo de guia Sonho contigo no caminhar Morena clara A rosa e gentil De beleza para Unir o perfil Morena clara Lindo os olhos teus De sinal da cara Marcado por Deus Morena clara A rosa e gentil De beleza para Unir o perfil Morena clara Lindo os olhos teus De sinal da cara Marcado por Deus Parece que tens difícil Quando olhas para ti Música 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 Música